Seguinte, vamos começar um pouquinho aqui, agilidade vocal. Eu vou passar um exercício e eu queria que você fizesse o exercício do sorriso, certo? Como é o exercício do sorriso? O exercício você vai fazer, ó... Imagina que você está dando uma risada sarcástica, aquela risada de vilão de novela. Certo? Então esse vai ser o exercício, vai ser nesse esquema. A gente vai fazer nessa velocidade, ó... Dica! Antes da gente começar, um negócio muito importante. Quando a gente for fazer os... Certo? Quando a gente for fazer a nossa risada vilanesca, cuidado para você não engolir as notas e ficar... É uma nota de cada vez. Beleza? Então é uma coisa de cada vez. Vamos lá? Só que na velocidade 3 do creio. Prepara? 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai imaginar? Imagina aí um pouquinho. Você aí, fecha os olhos e sinta um pensamento aí que vai entrar na sua cabeça. Imagina você gargalhando. Você se lembra de uma coisa assim muito engraçada que aconteceu na sua vida e você... Sabe aquela risada que você dá, que você perde o fôlego, aquela gargalhada de verdade? Então você... O que é que acontece aqui com o seu corpo? Acontece uma mágica natural que o nosso diafragma começa a fazer essa movimentação. Então quando você está fazendo esse exercício... Quando você está fazendo esse exercício, você tem que pensar no seu diafragma, você tem que pensar na gargalhada. Você tem que pensar na gargalhada mortal. Certo? Então, quando a gente estiver fazendo esse exercício... Espera aí... Quando a gente estiver fazendo esse exercício, você vai pensar em botar essa energia que eu chamo de... É uma energia que você está... É uma energia que você usa quando vai terminar de fazer xixi. É essa energia que você vai usar aqui. Beleza? Então vamos fazer mais uma vez esse exercício. Vamos lá. Pensa nisso. Pensa nessa ideia. Prepara. Um, dois, três e... E aí? Como é que deu esse negócio aí? Está dando certo? Se não estiver dando certo, não tem problema. Significa que você ainda não está preparado o suficiente O seu corpo não está treinado o suficiente para atingir essa agilidade. Certo? Por isso que é um exercício, é um treino. É como se você estivesse aprendendo a nadar. Certo? Então, quando você está nadando, é normal nas primeiras braçadas você perder um pouco de coordenação. É muito normal, muito natural. Com o tempo você vai praticando e vai deixando as movimentações automáticas. Então a ideia é você deixar as movimentações, o que o seu corpo está fazendo, de forma automática. E еще как?! Bia.